Imagine conviver com uma dúvida por mais de 10 anos a 5 metros da sua casa. Incomoda esse monstro aí de cair na cabeça da gente. Essa família de Piracicaba já tentou de várias formas convencer a empresa responsável pela torre de telefonia a retirar os equipamentos do local. O terreno está embargado pela justiça, mas o incômodo não diminuiu. Mesmo assim eles entram para instalar, de madrugada, a gente tem que chamar a polícia. A gente fica vigiando dia e noite aqui. Já caiu chave de fenda no nosso quintal. É muito perigoso isso. Eles também reclamam da desvalorização do bairro, que tem um dos impostos mais caros da cidade. Desvalorização nem se fala. É o bairro mais caro do IPTU aqui. Porque o IPTU dá 250 por mês. Esses problemas poderiam ser resolvidos por meio de leis que limitem a ação das empresas. A última delas entrou em vigor em 2010 e foi modificada na última quinta-feira. O projeto é desse vereador. Eu posso permitir a construção de uma antena a 50 metros de uma área que já era prevista de restrição para efeito de medição. É que atualmente no município só são fiscalizadas as torres que estão em áreas consideradas críticas. Na tela você acompanha. A lei federal determina que essas instalações devem ficar a pelo menos 50 metros de hospitais, escolas, creches e clínicas. Em Piracicaba, essa distância é de 100 metros, mas não vale para áreas residenciais. Para o procurador-geral da cidade, a nova lei permite a construção de torres, até mesmo em áreas críticas. Você pode instalar em qualquer situação, mesmo dentro das áreas críticas, porque as áreas críticas são áreas de medição. Não estão impedidos de instalações ao lado de residências, de asilos, de creches, de escolas. Não. Você tem que fazer a medição através do laudo radiométrico que é feito pela própria empresa, do qual nós vamos aferir. Nesse aspecto, Prefeitura e Câmara de Vereadores não entram em acordo. Enquanto isso, quase todas as torres do município seguem funcionando irregularmente. Segundo um levantamento feito pelos engenheiros da Prefeitura, são 83 antenas de telefonia aqui em Piracicaba. A maioria em áreas críticas. Nós tivemos acesso à relação das antenas e comprovamos um absurdo. Apenas uma delas está em situação completamente regularizada. Fica aqui, no bairro Nova Piracicaba. O assunto é antigo na cidade e recentemente ganhou desdobramentos na justiça. Em fevereiro, um desembargador de São Paulo pediu a retirada de três instalações. O prazo é de seis meses. Mas até agora, as torres continuam operando perto das casas.